Sabor de whisky Red Bull no inferninho ficou no clima Esse é o Silas Boss Perna de Mãe Dá uma olhadinha no fundo do seu toço Porque estão sabotando o copo da mulherada Sucesso, sucesso Só eu, porra, é um trem Pica Tá tirando foto não, né, filha da puta Vai se fuder, hein? Vai tomar no culpalar O terrível e o prendala, porra! Eu saí, eu saí, eu saí, eu saí arrebentada Eu saí toda molhada, eu saí toda melada E fiquei toda assada, eu saí arrebentada Eu saí toda molhada, eu saí toda molhada E fiquei toda assada, eu saí arrebentada Já sei o que fizeram por aqui Só saí toda colher ela com balinha Hoje, hoje eu tô muito louca Eu tô maluquinha, eu tô malona Mulher, mulher, para de calor Ô mulher, para com isso Eu dei de pato, eu dei de lado, eu fui por cima, eu fui por baixo Caralho, eu não fracassado, e me comi, me comi, me comeu Esse é o Silas Porto Pega pra tu ver Pega pra tu Pega pra tu Recurso imitações Versão brasileira é pertence Pega pra tu